Olá, viajantes! Tudo bem? Meu nome é Ana e esse é o canal Viaje-se Beleza! Então, seja muito bem-vindo! E o tema de hoje é Foz do Iguaçu. Sim, tem muitos vídeos aqui sobre Foz do Iguaçu. Eu estive recentemente lá e visitei as principais atrações. Então, cada uma das atrações que eu visitei já tem vídeo aqui no canal. Mas eu decidi fazer um vídeo com o compilado dessas atrações, essas que eu visitei, que são as principais, porque tem muita coisa para fazer em Foz do Iguaçu, né? Mas as principais são as que eu visitei e gravei vídeo e vou deixar aqui, então, no box de descrição o link de cada vídeo para quem quiser saber mais detalhes de tudo. Antes de rodar a vinheta, deixe seu like para não esquecer no final. Agora sim, roda a vinheta! Então, eu vou começar agora com praticamente a principal atração de Foz do Iguaçu, que são as cataratas. As cataratas do Iguaçu ficam dentro do Parque Nacional do Iguaçu. E o parque abre diariamente das 9h às 16h. A venda é somente online e no local tem totens de atendimento, mas que tem apenas os tickets que não foram vendidos até o dia anterior. Então, é muita sorte de chegar lá e já encontrar para o horário, porque são todos com horários agendados. O valor do ingresso para brasileiros é R$ 75,00, brasileiros adultos, né? E estrangeiros é R$ 83,00. Na chegada do parque, tem ônibus que leva a gente, então, até as cataratas, ônibus próprio do parque. E bem em frente às cataratas tem o Parque das Aves. Dá para fazer os dois passeios no mesmo dia. Vai de manhã nas cataratas, geralmente, e de tarde no Parque das Aves. Ou pode inverter também, se quiser, pegar o pôr do sol nas cataratas. O Parque das Aves é uma instituição privada focada na preservação das espécies da Mata Atlântica. E cerca de 52% das aves do parque foram resgatadas do tráfico ou de maus tratos. O parque fica do lado das cataratas, abre diariamente das 8h30 às 16h30. O valor do ingresso adulto é R$ 80,00 e pode ser comprado tanto online pelo site ou direto nas bilheterias. E agora a Yupstar, a roda gigante que tem em Foz de Iguaçu, que já funciona há mais ou menos um ano. E ela fica bem pertinho do marco das Três Fronteiras. E de lá de cima tem uma vista estonteante para o Rio Paraná e para a Ponte da Integração. O complexo da Yupstar, a roda gigante, abre de segunda a quinta, das 13h às 21h, e sexta, sábado e domingo, das 12h às 21h. Ingressos no local custam R$ 79,00, comprados antecipadamente no site R$ 59,00, mas eu comprei na usina de Itaipu, com a moça que estava vendendo lá, e eu paguei R$ 34,00. A duração do passeio é em torno de 20 minutos e a gente pode repetir quantas vezes quiser. E o marco das Três Fronteiras, então? O que é o marco das Três Fronteiras? O marco das Três Fronteiras é um lugar imperdível para se visitar em Foz do Iguaçu, de muita beleza e cultura. Na Tríplice Fronteira, onde o Rio Iguaçu encontra o Rio Paraná, o Brasil, Paraguai e a Argentina fazem fronteira. Dentro do complexo do marco das Três Fronteiras encontra-se o obelisco, que foi inaugurado em 1903, feito de pedra e pintado com as cores do Brasil e um cenário impressionante. O marco das Três Fronteiras abre de terça a domingo, das 14h às 20h, e o valor do ingresso para adultos, a partir de 12 anos, é de R$ 48,00. E a usina de Itaipu, então? O que dizer? Nossa, é muito bonita. Tem vários tipos de visita. Visita mais técnica, visita na reserva ambiental que eles têm, a visita panorâmica, que foi essa que eu fiz e que eu vou mostrar agora. A usina hidrelétrica de Itaipu é uma hidrelétrica binacional, localizada no rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. E a barragem foi construída pelos dois países entre 1975 e 1982. É a maior geradora de energia limpa e sustentável do planeta. Ela possui diversos tipos de visita. A visita panorâmica, que foi a que eu fiz, R$ 56,00. Tem a visita técnica, que é mais para o pessoal da engenharia, R$ 160,00. O refúgio biológico é R$ 40,00. A Itaipu iluminada é R$ 48,00. E Itaipu by bike, que são para grupos de ciclistas, R$ 50,00. E a usina abre para visitação todos os dias. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente online ou nas bilheterias no local. E um city tour, para quem não conhece Foz e quer ter uma visão geral da cidade, então eu recomendo um city tour. Eu fiz com a Lomar Turismo. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do city tour e o que se visita nesse city tour. Neste city tour, o pessoal da Lomar Turismo nos pega no hotel de van e nos leva até o ponto onde sai o ônibus. A Lomar tem vários circuitos. Este que eu fiz foi o City Tour Discovery. Então este passeio é realizado a bordo dos famosos ônibus vermelhos, os chamados Red Bus. São ônibus panorâmicos que oferecem uma vista completa e única dos diferentes atrativos por onde este ônibus passa. Os passeios são acompanhados de guias especializados que ao longo do trajeto contam a história e curiosidades da cidade, além de três paradas para desembarque e visita completa. Primeiro, no Templo Budista. Segundo, na Mesquita Muçulmana. E por fim, no Marco das Três Fronteiras, onde a gente fica até finalizar o show que tem lá pelas oito e meia da noite, por aí. E o valor deste city tour é R$ 190,00 por pessoa e estão inclusas todas as entradas. E onde se hospedar, então? Diante de tantas opções, eu decidi me hospedar no centro. Então, que fica perto de tudo, de bar, de restaurante, para pegar transporte para qualquer atração. Então, o hotel que eu fiquei foi o Indam Golden Force Suites. Todos os apartamentos são suítes, com mini cozinha equipada, com micro-ondas, com frigobar, chaleira elétrica, enfim, dá para, se não quiser comer fora em algum momento, dá para esquentar, comprar coisa congelada, tem um supermercado aí perto. Então, é muito legal. Tem uma sala bem ampla, uma vista muito legal. Alguns apartamentos têm vista para a cidade, outros para o Rio Paraná. Enfim, assim, é um hotel que eu recomendo muito. Café da Manhã, ó, muito bom, bem variado e com comidas deliciosas. Opções naturais também, com suco, suco verde, água saborizada, iogurtes, cereais, frutas, e bolos, pães, doces, enfim, né? Tudo que a gente gosta. E o Indan ainda tem piscina, sauna, academia, espaço kids e suítes de vários tamanhos. Como o valor das diárias depende muito do tipo de suíte, da data escolhida, eu vou deixar o link de reserva aqui no box de descrição. Aí você consegue consultar um valor mais preciso do período que você quer ir. E ainda tem as visitinhas ao Paraguai, a Puerto Iguaçu, que eu também tenho aqui do Paraguai. Eu já fiz vídeo há uns seis, sete, seis anos atrás. Então, tem... Só procurar aqui na playlist, eu vou deixar daí a playlist, no caso, a playlist Paraguai, que tem as principais lojas e o que tem pra fazer lá. E dessa vez, também as cataratas argentinas. Isso aí eu já fiz, mas vou deixar aqui embaixo também, não foi desta vez. E também pra Puerto Iguaçu. Esse vídeo tá bem interessante, eu dou umas informações bem legais, vale a pena assistir. É isso, espero que tenha gostado deste vídeo, onde eu reuni, assim, as principais atrações e quanto custa, o que tem pra fazer, tudo num vídeo só. Tá bom? Aí, é isso. E é isso, querendo assistir cada um ou um ou outro deles, pra saber se vale a pena ou não, é só clicar aqui embaixo no box de descrição. Então é isso, compartilhe o vídeo e se ainda não é inscrito no canal, só se inscrever aqui e ativar o sininho, então. Tchau! Tchau!